E aí galera, tudo certo com vocês? Bom, o novo vídeo de hoje vai ser um vlog, gente, de gravar vocês comigo no evento de carro que vai ter no Shop Itaboraí. E eu dei um vídeo anterior que eu falei pra vocês arrumarem comigo e tudo mais. Esse vídeo já deve estar no canal com certeza, eu vou deixar o link aqui pra vocês verem o processo da arrumação dessa carinha aqui. Bom, mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se não forem inscritos. Curta o vídeo também, se vocês gostaram desse conteúdo, pra poder eu saber, né? E coloca nos comentários, tá? O que vocês gostaram de ver, o que mais vocês querem ver por aqui, o que eu poderia ter mostrado. Enfim, gente, pra vocês dicas. Essa é a roupa que vocês escolheram da enquete. A enquete todinha, toda a maquiagem, tudo que eu fiz, tá? Nesse vídeo que eu falei pra vocês. E vou mostrar o look pra vocês como é que eu tô. E é isso. Então, meninas, esse é o meu lookzinho de hoje, que vocês escolheram, falando de novo, né? Muito repetitivo. A gente perdoa, é porque é o meu primeiro vlog, então eu tô meio nervosa, não sei como fazer, mas é isso. Essa é a roupinha. Só o salto que vocês não escolheram, porque eu esqueci de colocar. Mas eu acabei colocando esse pra ficar, tipo, bem... Bem dark rock'n'roll. Vou sair, pegar o meu busão, que eu sou princesinha do busão. E vamos indo. Bom, gente, já tô aqui no ônibus, já indo pro evento. E é isso, gente. É um evento de carro antigo, vai ser lá Itaboraí. Gente, chegamos aqui no evento. Estou aqui com as meninas, com a rainha Pinup daqui. Aí eu vou ficar mostrando algumas coisas pra vocês, deixar o Instagram dela também, que é o Instagram do Pinup. Que é estar junto com a parceria aqui, né? Os eventos aqui, o Quadrados Club, também. Bem legal de vocês conhecerem. Adiciona lá, arroba quadrados, onde é lá. Vou deixar aqui pra poder vocês conhecerem melhor. E vou mostrando mais coisas pra vocês. Tietchan, é que legal, tá bom? Tietchan. Gostei do Rivotril, gostei do Rivotril! Não acho que colocaram uma foto ali, tá? Que loucura, que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Pessoa tirando foto! Não tem nada! Putre meu pai! É nada! Já putre? Uhul! Mandou beijão! E agora? Você deve achar muito legal! Fanta! E foi? Ele foi! Fanta! Fanta! Acabou por quê? Agora a gente tá procurando outros carros pra poder a gente tirar foto Tinha um bonitão, né? Que você tinha falado que tinha Eu queria todo esse carro Ela falou que era minha cara Gente, olha isso aqui, uma auto relíquia Pena que não pode chegar perto E encostar, né? Pra tirar Billy Degril! Billy Degril! Música da vez Pabllo! Venha buscar aqui o seu texto especial pin-up! Ó! Te digo mais, hein? Se você for malando ali, ó Você ainda tira uma fotinha com elas ainda, ó É isso aí mesmo, né? Olha só Olha o ganhador! Ei! Vai ser uma fotomelente! Música do outro Muito obrigada! Aspinappi, com essa festa maravilhosa Hihah! Ai que favosa! Favosa ela! A minha PNAP vai embora Mais um oferecimento da Barroas Muito bom, foi muito legal Certo que não teve tanto carro, mas aquele ali foi o melhor de torteja Muito legal A gente ficou um pouco tarde no evento, mas a chuva não ajudou muito Mas com certeza o negócio vai ser melhor É, aí eu vou continuar gravando pra vocês normalmente Eu queria agradecer pelo convite, não teve chamado Obrigada por estar aqui com a gente E aí galera, esse é outro dia depois do evento E eu só vim aqui pra terminar o vídeo com vocês mesmos O evento de carro foi um evento muito legal Infelizmente eu cheguei um pouco tarde Não consegui ver os carros mais antigos Que são carros que eu gosto Quer dizer, anos 40, anos 50 Mas foi um evento bem legal Infelizmente aqui em São Gonçalo Os eventos são muito limitados Porque o pessoal aqui é meio... Eu não sei, não sei explicar O pessoal daqui do São Gonçalo não liga muito pra história antiga Enfim, bastante gente até liga Mas não se compara, tipo, ao centro do Rio ou São Paulo Mas é muito interessante pra quem gosta E apoiar esse tipo de evento Porque chama a atenção de outras pessoas E induz ter mais eventos como esse por aqui Eu gostei muito do evento É a primeira vez que eu fui em um evento de carro antigo E com certeza eu vou ir mais vezes Porque é muito interessante A gente conhece outras coisas Pra quem é mecânico Pra quem gosta realmente de carro Pra quem dirige É muito, muito interessante mesmo Porque você conhece mais como que é o mundo dos carros Você conhece mais a tecnologia dentro dele Como que era antes Como que é agora E se contar a estética, né? Você conhece muito mais É muito interessante Com certeza eu vou querer ir mais E eu vou estudar mais sobre isso Porque, gente, é surreal Só você indo no evento de carro antigo Que você vai entender o que eu tô falando Bom, é isso, gente Infelizmente ficou bem cruzinho, né? Meu vlog Mas eu quero melhorar E se vocês gostarem Com certeza eu vou trazer mais vídeos assim E é isso, gente Me perdoem Se ficou muito, muito simples Mas se vocês gostarem Eu prometo melhorar E trazer algo muito melhor pra vocês, tá? Obrigada por ter assistido até aqui Não deixem de se inscrever no canal Se não for inscrito Tchau E até o próximo vídeo